Pera aí, pera aí, antes de começar esse vídeo, mais um vídeo do nosso detonado de Crash Bandicoot 2 Eu vou ter que mostrar um glitch aqui pra vocês, que é um glitch bem conhecido aqui de Crash Bandicoot 2 Dessa parte da sala de controle número 2, que é essa sala cheia de neve Que... que é um glitch bem conhecido aqui pelos jogadores de Crash Bandicoot 2 Só que muita gente não conhece esse glitch, então eu vou mostrar esse glitch aqui pra vocês Que é o glitch de... do Polar, né? Acho que muitas vezes que vocês chegavam nessa sala de controle número 2 Vocês viram... ou vocês... sei lá, vocês chegavam no Polar e começavam a ficar em cima dele Então o que que acontece? Existe um glitch aqui nessa fase, no Polar no caso Se você ficar pulando em cima dele, você vai ganhar 10 vidas Então eu vou mostrar esse glitch aqui pra vocês, ó A gente começa a pular em cima dele Pera aí, eu vou mais pra cá Uma vez E aí está A gente ganhou 10 vidas Que nem dito Esse glitch aqui é bem conhecido aqui pelo... Pra quem já jogou Crash Bandicoot 2, só que nem nenhum easter egg, nem nada Na verdade, eles colocaram isso de propósito Porque eles sabiam que os players de Crash Bandicoot 2 iam ficar fazendo isso, né? Ficar pulando em cima da cabeça do Polar Só que eles não sabiam que eles iam ganhar essa recompensa, o que é 10 vidas Enfim, esse aqui foi o glitch Agora vocês ficam com o vídeo normalmente E é isso aí Valeu e fui E aí pessoal, tudo bem? Aqui que é Fora é o Hunter Estamos aqui em mais um vídeo do nosso detonado de Crash Bandicoot 2 No vídeo de hoje, vamos fazer aqui a Snow Bees Que é a nossa primeira fase de neve aqui na nossa sala de controle número 2 Mas antes de começar esse vídeo Já deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal Quando se inscrever no canal, ativa o sininho lá do nome do canal Pra você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo E compartilha o vídeo nas redes sociais, beleza? Bem, vocês puderam ver que no começo do vídeo você tiver uma introdução, né? No glitch do Polar, né? E você ficar pulando em cima dele Eu não sei se eu disse isso na introdução desse vídeo Mas isso aqui nem nenhum easter egg Os desenvolvidores colocam isso de propósito no jogo, beleza? Enfim, é só uma dúvida aí que eu tô esclarecendo pra todo mundo E nessa fase vamos pegar aqui a gema de todas as caixas E o cristal principal, né? Então vamos entrar Nas Dolbees Que é uma das fases mais, vamos dizer assim, toscas Que é uma das fases que a gente morre por burrice, né? Muita gente consegue morrer nessa fase por burrice Começando desde agora, ó Presta atenção Muita gente morre nessa parte porque Quando você pula, automaticamente você morre ou pela foca ou pelo pinguim Então eu vou tentar não morrer aqui, ó Aí, beleza Consegui passar sem morrer Só deixa eu diminuir aqui um pouco o som do jogo Beleza, o som do jogo foi diminuído Beleza, conseguimos mais uma vida Beleza, subir aqui nessa caixa Pegar essa TNT aqui Só deixa eu ver ela explodindo Beleza, as caixas já foram coletadas Esperar esses pinguins aqui passarem Uh, boa Beleza Também a mesma coisa Meu Deus do céu, caí, caí, caí Beleza, já morri aqui já Beleza, nada, né? Mas enfim Enfim, eu vou dar o corte Porque eu não quero deixar esse vídeo logo Então, olha o corte Aí, beleza Consegui passar Vamos subir aqui nessa plataforma Vai ter nosso primeiro checkpoint E temos que tomar cuidado Com esse bichinho que solta esses espinhos Esses espinhos Esse corpo espinho aqui no caso A gente tem que fazer o seguinte Uh, caraca Não consigo matar ele A gente não pode encostar nele Com os espinhos acionados Caso a gente encoste nele Com os espinhos acionados A gente vai morrer Mesmo se a gente dá rasteira nele A gente perde vida, né? A gente morre Então a gente tem que esperar ele ficar sem os espinhos Pra gente dar rasteira nele Beleza, espera ele ficar sem os espinhos Agora a gente consegue dar rasteira Vamos subir aqui em cima E aqui em cima tem uma plataforma vermelha Essa plataforma vermelha Pra gente conseguir ter acesso a ela A gente tem que pegar aquela gema vermelha Da Snow Goal, né? Vocês lembram que eu fiz aquela estratégia lá do Rasteira, giro e pulo, né? Que eu consegui pegar aquele cristal Aquela gema vermelha, né? A propósito eu vou deixar essa estratégia aí na descrição, né? Que é um vídeo do Detonado Logo dizendo É o segundo vídeo do Detonado Vejam lá, tá muito bom Caso a gente não pegar aquela gema A gente não consegue ter acesso A essa plataforma, né? Porque se você quiser pegar todas as caixas dessa fase Você tem que pegar a gema vermelha da Snow Goal Assim a gente consegue ter acesso a esta Vamos dizer assim A segunda parte aqui da Snow Bees, né? Então vamos lá Vamos chegar aqui Vai ter um checkpoint pra gente E... Essa parte aqui Essa segunda parte aqui da Snow Bees É muito boa Caso você queira Sei lá Você tá na última parte do jogo E tu tá precisando de vida Vem aqui nessa parte da Snow Bees Caso você tenha Pega aquela gema vermelha da Da Snow Goal, né? Porque essa parte aqui é muito boa Pra você conseguir fazer vida Porque... Nessa parte aqui tem muita ímpar, né? Pra pegar Espeço corpo espinho aqui Matá-lo Hum, volta Hum, quase, quase Aí, beleza Consegui passar Trinta e madeiras Que delícia Vamos pular aqui Vai ter uma TNT aqui em cima Beleza Com as TNTs explodidas Vamos acionar essa caixa aqui Que eu vou acionar as outras daqui da frente Pula, Crash Caraca, Crash Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Beleza Vou pular aqui Aqui Opa Aqui Aqui E aqui Beleza Vamos mais pra frente Caraca, velho Não tá muito Aí, beleza Foi Pegar essas umpas A gente pula aqui A vida Beleza A gente pula nessa TNT E agora a gente volta Ok, o Piglin já morreu Dá uma rasteira aqui Pegar todas as umpas E aqui eu não recomendo vocês Não Recomendo vocês a não pular nas TNTs Pula aqui no meio Porque aqui no meio tem vida Então Caso você pule nas TNTs A caixa vai ser destruída E a gente não vai conseguir pular a vida Agora dá rasteira Vou pular aqui normalmente Tem uma foca aqui Como assim? Mas eu pulei em cima da foca Enfim, né Vou pegar essa aqui Mais algumas umpas pra gente Alguma mais uma vida agora Isso 35 vidas Olha que delícia Que delícia Mas o... Agora o jogo roubou bonito Eu nem encostei no bicho Beleza, então Voltei aqui Tudo bem Agora eu tenho que tomar cuidado Com esse corpo espinho Dá rasteira nele A gente dá rasteira também Aqui é só a gente cair normalmente Pegar esse checkpoint Enfim, pessoal Se vocês assistiram o vídeo até aqui Já deixem o like, né Se inscrevam no canal Assim vocês ajudam demais Olha o crescimento dele O que eu fiz, cara? Ixi Que isso, mano Agora Agora eu dei uma de esquisito Agora, mano Dei rasteira Dei morri, tá ligado? Não sei o que eu fiz agora Tipo aqui Ok Vamos pôr essa plataforma aqui Beleza Eu vou tentar pegar o máximo de um pra possível, né Pra gente conseguir vidas Beleza Vamos quebrar essa caixa aqui, né Preciso mais Ela ficar daquele jeito lá Pra gente pular Beleza Uma mão pra trás Não vai fazer diferença Ó, a gente tem rasteira Boa Aqui começa o bagulho doido Não pule normalmente nessa parte Dê rasteira e pule depois Porque se você pular normalmente Você vai morrer, mano Os caras colocaram meio que uma trollagem Nessa segunda parte aqui, beleza? Então a gente tem que dar rasteira e pular A gente tem que fazer isso daqui pra frente Daqui até o final da frase A gente tem que dar rasteira e pular Se você pular normalmente, você vai morrer Então, ó Rasteira Beleza Ok Rasteira novamente Beleza Quebrar essas caixas Rasteira Boa A gente passa aqui Aqui fica difícil, hein? Rasteira Boa Nossa Aqui o bagulho fica doido, hein? Aí, beleza Consegui passar Rasteira de novo Só a gente passar normalmente Tomar cuidado com esses Com essas espécies de vidro, né? Que caem do teto Rasteira Boa Caiu um É o outro Beleza Rasteira Nossa Quase me matei Rasteira Boa Pra escopo espinho Falou Rasteira novamente Beleza Vou mostrar nessa caixa Pra destruir todas as nitros E conseguimos passar Dessa 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 Secreta Aqui Que a gente só pode ter acesso Com a gema Vermelha Que a gente vai dar em snow goal Agora é só a gente completar a fase normalmente É, se o preste por lá, né? Beleza Vamos completar aqui a fase normalmente Pegar essas umpas Nossa, eu caí, véi Sério mesmo? Ah não, mano Olha de onde eu voltei, cara Não acredito Beleza Então Voltamos aqui Como é que eu vou passar disso, mano Se não é pra dar rasteira, véi Será que é pulando normalmente, cara? Vamos tentar, né? É, pulando normalmente Não precisava ter feito a cor Peraí Volta, volta Beleza Beleza Hummm 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 Esse bagulho aqui vai ser complicado, meu Nossa O cara que foi de boa, véi Tá, aqui A gente tem que fazer aquela estratégia maluca, ó Daí dá rasteira de novo Isso Checkpoint Finalmente Morre, foca Aí, beleza Morra, foca Beleza Tamo quase terminando aqui a fase Aí, rasteira Vou pegar essas caixas aqui com upas Trinta e seis vidas Rasteira aqui Virar aqui Beleza Opa Toma cuidado Opa Uh, quase morri, cara Vamos pro bônus Beleza Esse bônus aqui Esse bônus aqui é bem fácil, né É difícil, não Deixa eu voltar aqui pra cá Eu vou pegar essa caixa aqui Beleza Voltar aqui pra cima Aqui temos uma vida pra gente Beleza Mais uma umpa Na realidade, acho que esse bônus aqui é bem curto Acho que não é um bônus tão demorado assim Chegar aqui Beleza 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 Uh, quase caí, cara Caraca, Jesus Me deu a mão agora Caramba, quase morri, cara Enfim, vamos Corregar aqui Nossa, cara Mas agora Eu fiz um bagulho místico aqui Agora, velho Eu escorreguei E depois eu morri, tá ligado Ele não tá dando rasteira, cara What the fuck Enfim Teste aqui de novo Agora sim Qual é a rasteira Toma essa Ah, nossa Não acredito que eu vou ter que dar mais um corte, velho Beleza, então É Eu vou tentar aqui Ultrapassar Aí rasteira Rasteira novamente Vida Beleza Girar nesse checkpoint Vou pegar essas vidas aqui Essas juntas Aí, ó Cu a cu pra gente Finalmente Trinta e sete vidas Aqui, delícia Aí tá o nosso cristal rosa Vou aqui Beleza, conseguimos pegar ele Muito bom Aí, já perdi o a cu a cu já Mas enfim, tamo aqui perto E conseguimos passar Conseguimos pegar o cristal de todas as caixas A gema cinza E agora vamos voltar a passar de controle Conseguimos Completando aqui Snowbees A única dica Que eu deixo pra vocês É não tente morrer Porque senão Você vai se restaurar De lugares muito longos E isso não é bom Beleza, então Temos aqui o Snowbees E é isso aí, pessoal Conseguimos terminar o Snowbees E conseguimos terminar mais um vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like Quando se inscrever no canal Lembre-se sempre de ativar o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Quando sair vídeo Compartilhe o vídeo Nas redes sociais E é isso aí Terminamos mais um vídeo Do nosso detonão De Crash Bandicoot 2 100% Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau